Fala pessoal! A campanha de imunização contra a febre amarela prossegue até 17 de fevereiro, em 22 policlínicas e unidades de saúde de Santos. Mais de 10 mil pessoas já foram vacinadas. No próximo sábado, dia 3 de fevereiro, acontece o primeiro dia D da campanha. As unidades de saúde estarão abertas das 8 às 17 horas, exclusivamente para aplicar as doses da vacina. Nesta terça-feira, a Gibiteca de Santos, na Praia do Boqueirão, vai comemorar o Dia do Quadrinho Nacional, com uma edição especial do Baú da Gibiteca. Serão distribuídos cerca de 250 gibis para os visitantes. A programação vai dar 1 da tarde às 7 da noite. Nessa época, tem muita gente usando chuveirinhos da praia. Por isso, a Prefeitura está realizando duas limpezas semanais, nos 47 equipamentos da Orla. O objetivo é evitar que o acúmulo da lama da areia danifique os chuveirinhos. Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!